Agora que nós já temos a notícia, ou seja, já pegamos a notícia por ID, nós podemos editar essa notícia. E não só editar, a gente poderia também apagar, né? Já que a gente está vendo a notícia ali, a gente já tem como pegar ela, a gente pode criar uma confirmação. Inclusive, nessa própria tela, seria uma boa, né? Então, bora para a nossa vinheta para começar a editar e depois a gente apaga. Mas vamos editar primeiro? E aí, David? Code na área. Eu espero que você esteja super bem e curtindo essa retomada aí desse projeto Mernstack. Estamos quase chegando ao fim, galera. Então, não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho para acompanhar outros projetos que vão acontecer também aqui no canal. Belezinha? Então, bora para a tela do meu computador. A gente tem já, então, esse resultado aqui, bem bonitão. Teste em vídeo, tal, não sei o que, tudo legal. Agora, eu quero alterar isso aqui. Eu vou alterar, inclusive, essa aqui, a teste 1, 2, 3. E vou falar que ela é a teste 1, 2, 6, 4. Quero apertar e atualizar e isso realmente funcionar. Para isso, meus queridos, minhas queridas, a gente precisa reativar essa nossa função de editar e melhorar ela um pouquinho, né? Primeira coisa é implementar, então... Espera aí que eu fiz alguma besteira. Acho que eu só não apaguei. Beleza, está tudo certo. Então, a gente precisa ir nesse... Criar esse Edit News, né? Então, vamos lá. O nosso Post Services. Vamos criar o Edit News. Edit News. Estou subindo tudo isso vídeo por vídeo, tá? Lá no repositório. Então, se não der tempo aqui de copiar, enfim, apesar que você pode pausar, só pegar lá no repositório e está tudo certo. Entende o conceito e voa para fazer aí a sua versão. Bom, Post, Update, ID. Eu tenho que receber agora o Body e o ID, porque a gente tem que editar um item específico do banco de dados. Isso é segurança também, tá, gente? Para não editar tudo ao mesmo tempo e, enfim, quebrar a nossa aplicação, quebrar o nosso banco, né? Bom, peguei esse Edit News, mando o Data e também o ID, que vem do nosso parâmetro, então ficou fácil ali para a gente mandar esse ID, tá? E, além disso, depois que ele editar, ele vai para o Profile, a gente acha que não precisa fazer mais nada, porque ele vai utilizar os mesmos itens de criação, mandando para o Edit New Submit, de acordo aqui, ó, né, com a action que a gente está fazendo. E, boa, e boa. Acho que só isso já vai funcionar, galera. Se for só isso, então, talvez a gente até já faça o Delete nesse vídeo mesmo. Então, ó, 2, 3, 4, se eu apertar em Atualizar, ele já vem para cá. Atualizado. 1, 2, 3, 4, se a gente editar o texto também, sei lá, vou colocar um texto menor e Atualizar, ele também vai trazer um texto menorzinho aqui e vai deixar a nossa aplicação já funcionar o teste em vídeo de edição. Atualizando as nossas postagens, galera. Então, se você está curtindo, se você quer ver aí o Delete, aperta Curtir aí já, se inscreve no canal, ativa o sininho, depois que esse projeto acabar e a gente vai ter vários outros projetos. A gente já teve, desde que eu parei da última vez, várias outras coisas aqui. Inclusive, enfim, Docker, AWS, enfim, vai vir Redis, vai vir, enfim, muita coisa massa. Negócio de programação nova. Se inscreve aí, você não vai se arrepender. Bom, então, vamos deletar isso aqui? Para deletar é muito simples, gente. No card, lembra que no card a gente, aqui no profile, aqui no profile, no card a gente mandou esse action true, né? Então, a gente tem as nossas actions true para esse cara e a gente pode adicionar mais um link desse. Então, aqui na action true, vamos adicionar aqui uma tag vazia para a gente conseguir colocar tudo no mesmo balaio, podemos dizer assim. E aí a gente consegue adicionar dois caras. E aqui seria, sei lá, qual é o nome para apagar? Deixa eu ver se ele me delete e manda o ID. Pronto, traço. Não sei. Vamos buscar, então. Acho que é bootstrap icons. Bootstrap icons. Square. Não. Eu não lembro como é lixo em inglês. Vamos procurar. Translate Google. Lixo. Trash. Vamos falar com essa palavra na ponta da linha. Vamos lá. Trash. Pronto. A lixeirinha. Vamos botar essa aqui, ó. Trash tree. Beleza. Então, a gente vem aqui, ó, para o trash tree. Copiei tudo, né? Então, vou botar tudo aqui, ó. Bom demais. É um ícone também. Está dentro do reader. Então, ele vai colocar igualzinho o nosso pencil ali, ó. Bem maneiro. O que a gente precisa fazer? Bom, dá para a gente criar aqui uma div? Para criar uma div. E aí, dentro dessa div aqui, o nosso card style, a gente pode falar aqui nessa div, o display flex, justify content, space between, ou space around, ou não. Só um gap, né? Flex end e um gap de um RAM. Está certinho aqui. Vamos ver. Ok. Deixa eu ver. Tá. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar do ícone o display flex. Ele não está pegando. Na verdade, ele pegou o gap. Display flex. Eu acho que deve ter alguma coisa de... Aqui. O card reader está como column, gente. Então, vamos ter que fazer o flex direction aqui como row para ele abraçar aí a nossa ideia. Pronto. Funcionou. Agora, a gente só está com um espaçamento muito grande ali em cima, né? Deixa eu inspecionar essa tela. Só para eu ver quem é que está com esse espaçamento gigantesco. Beleza. Essa div está muito para cá. E ela já tem algumas paradinhas nela, né? Porque o card também está como div. É isso. Section article. Tem alguma div já aqui que está... Ah, essa div de cima aqui, ó. Então, eu vou chamar esse cara aqui de spam. Vamos chamar de spam, porque a gente não herda nenhuma característica de outro cara aí que já existe. Pronto. Resolveu. Já está bonitão. Então, tem aqui editar e apagar. O apagar vai enviar a gente também para cá. Como ele não está como edit, ele está como delete, a gente precisa alterar algumas configurações. E aí, percebe que ele também nem trouxe as informações do nosso item, porque ele não é um editar. Então, a gente vai ter que vir aqui no nosso manager, cadê? Nosso manager news. E adicionar mais uma verificação, né? Então, se for igual a adicionar, coloca adicionar. Se for igual, se action for igual a edit, coloque atualizar. Se não, coloque apagar. Isso tudo para reutilizar, hein? Tá maluco? Então, vai ser apagar que eu tirar essa frescura aqui. E já era. Beleza. Então, aqui temos o apagar notícia. Ah, aquela frescura ali era um espaço. Vamos deixar a frescura. Pronto. Apagar notícia. Aí, que notícia, meu amigo? Aqui, no useEffect, além de edit, a gente também vai verificar se ele é... O action é igual também a delete. E aí, se for, a gente também traz, faz a busca desse item. Deixa eu vir aqui e voltar para cá. Ok, vamos ver que erro ele está sepando aqui para a gente. Class... Ah, beleza. Vai ser. Aqui no nosso input. Profile, card. Aqui é class name. Ele está chorando. Quebrando algumas coisas por isso. Beleza. Mas ele não está trazendo nossos itens, né? Provavelmente eu tenho mais um filtro de edit para... Para fazer alguma alteração. Inclusive, aqui eu vou ter que adicionar também. Um action igual a edit. Não é aqui, é aqui. Faça isso. Se não... Você vai deletar. Delete. Delete. Beleza. Então, se for add, adiciona. Se for edit, edita. Se não, só pode ser apagar. Então, assim que... Function. Delete new. Aqui a gente tem que buscar... O nosso push. Ele vai ser parecido com o edit. Vai ser o delete. Então, ele não recebe body. Apenas o ID, né? Só vai apagar. Não precisa alterar nada. Não precisa de nada. Aqui é o... Delete. Se eu não me engano. Vamos verificar. Tá vendo aí? É só delete mesmo. Aqui é delete. Nosso item. E aqui tá pronto. Beleza. Agora, no nosso manage. Vai deletar. Vai voltar pro profile. Vai recarregar. Tudo bonito. Pega o ID. Só o set que ainda não tá funcionando. Aqui eu coloquei E. Ele é ou. Por isso. Se for edit ou delete. Deixa. Deixa rolar. Mostra aí as informações pra gente. Então, vou atualizar. Tá mostrando as informações pra gente. Apagar notícia. O botão precisa ser alterado também. Mas se eu apertar em atualizar. Copiar esse... Vou apagar o outro. Apagar o outro. Apagar esse aqui, ó. Se eu apertar... Ele tá em atualizar. Deixa eu mudar o botão. Só pra eu não morrer de lombriga. Beleza. Então, aqui. Se for adicionar, eu coloco adicionar. Se for... Action... Igual... A editar. Você coloca atualizar. Se não, você coloca apagar. Apaga aí, meu filho. Coisa linda. Beleza. Então, vamos lá pro apagar. Ele mostra pra gente o item aqui. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é bloquear esse cara aqui, né. Se for apagar... A gente coloca um... Um bloqueio no input. A gente pode receber aqui. Is input true. Se ele tem value. O que a gente pode passar de legal aqui? A gente pode passar um... A gente pode passar um... Disable. Disable como false. E aí, a gente bota esse disable aqui. Acho que esse disable vai funcionar. E aí... E especificamente, se for... A gente bota... Deixa eu ver um disable true aqui pra ver o que ele faz. Só no text. Ah, boa. Que legal. Que legal. Só que ele vai aplicar isso a todos ao editar também. Pronto. Então, agora, é só a gente arranjar uma lógica... Pra ele desabilitar apenas se for delete na nossa action. Essa lógica pode ser simples. Como ele retorna true ou false aqui, a gente pode verificar se action é igual a delete. Se action for igual a delete, ele manda true ou false, né. Dependendo do teste lógico aí. Inclusive, no input aqui, a gente não precisa nem colocar que o padrão é falso. Porque ele vai mandar true ou false ali pra gente. Bom, teoricamente vai funcionar. Então, vou editar. Oh, funcionou. Agora, eu vou voltar e vou apagar. E temos os campos desabilitados. A gente tem uma confirmação se a gente quer apagar mesmo. Eu quero apagar esse. Então, eu vou apagar. Vamos ver o que ele chorou aqui. Delete news not defined. Boa. Dos males o menor, gente. Ele só... Ele só... Eu só não importei o delete news aqui no meu manage news. Então, vamos importar esse cara. Importa lá do service. Coisa linda. E agora sim, a gente vai apagar. Ele deu um erro de... Network error. Call host, post, delete. Connection refuse. Eu provavelmente parei o meu servidor. Pera aí. Pronto, galera. Voltei. E agora eu vou apagar. Hum... Ele tá dando um errinho chato aqui, hein. Axios error. Tá, deixa eu tentar resolver esse probleminha. Era um BOzinho na API, gente. Tava retornando uma parada errada lá. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tava como e-message. E na verdade era error. Já subi, inclusive, essa alteração. Bom, agora eu vou apagar. E ele continua dando erro. Deixa eu olhar aqui. Erro é esse. Bom, não é esse erro aqui. É apenas um 500, tá? Deixa eu olhar lá. Pronto. O problema era aqui, ó. No meu post service, eu tava buscando aqui post service.find... Olha lá. Era post repositories. Ah, esse é o problema. Ele tava dando um erro aqui, ó. Post service not defined. Dentro do post service, tava falando post service. Não fazia o sentido. Vamos ver se vai agora. Ainda um erro. Esse delete tá todo cagado, ó. Post repository find by id services not a function. Post repository find. Post repository find. Vamos procurar um find. Find post by id repository. Pronto. Rodando. Vamos dar 5. Vamos tentar de novo. Finalmente. Post apagado com sucesso. Posso até mostrar uma mensagem aqui, que você apagou com sucesso. Parabéns, seu apagalhão. Mas, enfim, não vale a pena. Nossa, meu carinha veio pra cá, não importa. E agora é isso. A gente tem o CRUD completo, funcional, da nossa aplicação. E, enfim, no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês um pouquinho de próximos passos desse projeto. O que é que vai acontecer pra gente finalizar ele ou não. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Páááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.